Música TV Bom Dia Secretarina, conversa com Carelli, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. Foi prefeito de Videira, conhecido na região. O que nós podemos esperar do Carelli como deputado, se eleito fora? O representante, um representante de verdade aqui do meio oeste catarinense. Foi essa a proposta que o partido a nível estadual me fez, quando me convidou para migrar do partido que eu pertencia, vindo para o PSDB. E eu estou focando o meu trabalho nessa região. Não pretendo avançar muito mais do que essa região da qual me foi oferecida, que é composta da região de Caçador, de Videira, obviamente, que é a minha cidade, da região de Joaçaba e também da região de Concórdia. Não adianta querer abraçar o mundo e depois não poder atender da forma como eu acho que tenho condições de aprender na possibilidade, na eventualidade, e espero que isso aconteça, e que eu logre êxito nessa minha caminhada. Sou pré-candidato e estou trabalhando bastante para isso. Inclusive, nesta semana, tive a oportunidade de participar de um roteiro programado pelo nosso pré-candidato a governo do Estado, doutor Paulo Bauer. Começamos lá em Chavantina, viemos por Seara, estivemos em Piratuba, estivemos em Tres Itilhas, estivemos pela manhã em Joaçaba, estamos novamente aqui em Joaçaba. E amanhã terminamos esse roteiro lá na minha cidade de Videira. Estou bastante entusiasmado, estou satisfeito com a receptividade que tenho recebido dentro do partido. As pessoas estão satisfeitas com a minha vinda, é claro, eu venho somar, sou de Videira, tenho uma trajetória política, onde eu fui vereador, fui vice-prefeito, três vezes prefeito, como você mesmo disse. Adquiri um conhecimento que me dá e me deixa na condição de ser um pretendente a deputado estadual para fazer um grande trabalho, repito, para essa região. Evandro Novo, aqui para a TV. Bom dia, Santa Catarina. Música Música